Como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico apresenta a distribuição de tempos de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos. Está incompleto, pois não consta o número de pessoas que prestam serviços há 19 anos para esse estado. Aí todo mundo está vendo ali que o gráfico está incompleto, a parte em branco está incompleta. Deixa eu sair daqui para a gente continuar. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para o número total de servidores desse grupo é 2 quintos, conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos são em número de... Então aqui, família, a gente tem duas situações, tem o gráfico e tem a palavra razão. Aí você já está cascudão, você que nos acompanha já está cascudo nessa parada. Questão que deu a razão. Interpretando aqui apareceu a palavra mágica, razão. Então é um probleminha que deu a razão, você já identificou. Técnica R, qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Qual é a malandragem? Aí lá no nosso curso você vai aprender, estudar, revisar e exercitar. Aí você vai aprender o mantra, qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? A questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, molezinha. Agora, cuidado na hora de você montar a razão. Por razão entre quem? Aí você tem que obedecer a ordem do problema. Razão entre a galera que presta serviço há 20 anos e o número total de servidores. Então vai ficar aqui, A sobre T é igual a 2 sobre 5. Tá legal? Lembrando que o A, vou até colocar aqui, o A, ele está representando a galera que trabalha há 20 anos. Então aí ficou fácil, questão que dá a razão, já montei aqui razão, uma divisão. Coloco o K que vem a solução. Então vai ficar A é igual a 2K e T é igual a 5K. Só que vamos lá, olhando aqui, vamos lá, analisando aqui o gráfico, eu só tenho aqui duas informações. Eu tenho aqui a galera que trabalha há 18 anos e eu tenho ali a galera que trabalha há 20 anos. Então quantas pessoas trabalham há 20 anos? Tá aqui, 160. Então o que eu vou fazer aqui, 2K é igual a 160. Então K é igual a 160 divididos por 2. K vai ser igual a 80. Então através dessa análise eu cheguei ao valor do K. Cuidado, a galera tem mania ali de somar tudo e igualar alguma coisa. Não, aí tem uma interpretação. Qual é a informação que eu tenho do gráfico? Eu só tenho ali a galera que trabalha 18 e a galera que trabalha 20. Então eu vou usar a informação da galera que trabalha 20. Por quê? Eu posso montar ali uma equação. Então 2K vai ser igual a 160. Por que é igual a 160? Porque 160 é a galera que trabalha há 20 anos. Então aí eu consigo matar o problema. O A eu já tenho, que é 160. O T tem como descobrir? Tem. É só multiplicar 5 vezes 80. 5 vezes 80 vai dar 400. Então eu já sei que tem ali no gráfico 400 pessoas. Aí eu consigo matar. Há 20 anos, 160. Há 18 anos, 30. E aqui é a galera que trabalha há 19 anos. Que é o que está em branco. Então é só eu somar. Então se eu somar aqui todos esses setores. Isso aí tem que dar 400. Então se eu somar ali a galera de 20 e a galera de 18. Vai dar 190. Então 19 anos vai ser 400. Menos 190. Então a galera que trabalha há 19 anos tem 210 servidores. Olhando ali as opções. Olha ali as opções. Gabarito. Letra. Bravo. Marco. V da vitória. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse. Para dominar a matemática. Cara. Matricule-se agora mesmo. No nosso curso. Saiu mais um edital para a PM São Paulo. Não perca tempo. Porque cara. Milagre não existe. Ainda mais em matemática. Olha o que você vai levar comprando o nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática. Um curso de raciocínio lógico. A novidade. Você vai levar um curso de língua portuguesa. Obviamente você vai ter acesso ao suporte. Tirar dúvida do aluno. Aqui não tem essa maluquice de jogar o conteúdo. E não dar o respaldo para o aluno. Aqui. Você não está sozinho. E além disso. Você vai levar seis bônus exclusivos. Você vai levar um centro de treinamento de provas de português. Um curso de exercício de matemática. Tudo focado na BUNESP. Um curso de exercício de português. Onze simulados. Deixa eu sair daqui. Vai levar um e-book. E vai levar um cronograma de estudos. Aí é a quantia de padaria. Marcão, qual é o valor do investimento? Se você somar tudo que nós oferecemos. Se você for comparar. Se você for comprar separadamente. Seu curso sai por mais de dois mil reais. Mas hoje. Você vai levar tudo isso. Por apenas doze. De trinta e três e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. De trinta e dois. Tá? No cartão de crédito. Você pode parcelar em até doze vezes. Ou três, dois, sete. No Pix. Beleza? Se você comprar no Pix. Você vai pagar esse valor. Aí fica a seu critério. Você pode comprar no Pix. Ou você pode comprar no cartão de crédito. Lembrando. No cartão de crédito. É em até doze vezes. Tá legal? E o valor. Dá menos que uma pizza aí do final de semana. Mas aí é de cada um. E esse. É o melhor presente que você pode. Dar pra você mesmo. No final de ano. Tá legal? Porque a única coisa. Que ninguém te tira. É o que? A educação. O estudo. Beleza? Tá legal? Suelen tá colocando aí o link. Pra você que tá assistindo depois. Colocamos também tudo aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida. Entre em contato com a gente. Através das redes sociais. Ou através do telefone da Suelen. Que ela também deixa aqui na descrição. Beleza?